Como é que é, portugueses e portuguesas? Bem, em primeiro lugar, queria pedir desculpa pela minha cara de sono, mas só ontem é que houve um grupo de egiptólogos que me desenterrou a mim e ao meu sarcófago. Está aqui este gajo aqui atrás que não me deixa mentir, e por isso é que eu estou assim com um bocadinho cara de sono, ok? Depois, opá, eu chamei-vos aqui, basicamente, para vos pedir a todos, para se esquecerem daquela merda que se passou com o BPN, que eu tinha lá conta, depois já não tinha. Opá, vamos esquecer essa merda, querido. Isso já foi no século passado, ok? E depois, queria-vos também vir aqui dizer que eu estar aqui a falar convosco.